Restos de verbos A minha alma quer cantar poemas aluados Quer rasgar versos prateados Quer jogar no mar as rimas perdidas na noite de lua cheia Restos de verbos deitam-se quietos no colo da lua Bússola do tempo E essas tuas palavras secretas Segredadas para a eternidade Ditas em línguas esquecidas Fortalezas silábicas Como a bússola do tempo perdida em nós Nos vícios linguísticos Nos dicionários amarrotados e amarelecidos Estas tuas palavras gemidas ao vento São só tuas Estas tuas palavras Fome A fome com cara de menino tocou-me Os pés e o coração A fome no corpo faminto de um bebê inocente Sem idade ainda para entender esse karma que carrega Nem para saber que cada vida exige uma profunda aprendizagem da alma neste universo Onde milhões de pessoas por vezes são iludidas Sem se aperceberem que ela se mascara de várias maneiras E inúmeras vezes até com cara de bebê Nada é por aqui onde existimos Mas mesmo assim arrisco em crer no amor Não no amor do corpo, do prazer, do êxtase Mas no amor do pão, da caridade, da partilha No amor que me foi incondicional doado Para resgatar dentro de mim a minha consciência Arrisco em crer no amor que me torna responsável pela humanidade Que me faz ver no espelho da vida a minha própria existência Creio nesse amor Porque Deus faz com que todos os dias Eu veja como é magnificantemente belo amar Somente amar I could kill for your touch Nestas noites vazias e que fico desperta Nessa distância que dói Nessa vontade de descobrir o teu corpo, o teu cheiro, o teu gosto Neste desejo silencioso do inesperado, do incerto Nessa voz que já me cala ou aconchega Nessas sílabas noturnas já dispersas Era capaz de sonhar só para sentir a tua mão na minha carne desnuda Era capaz de sonhar só para sentir o teu calor cobrir-me Era capaz de sonhar só para ser tua